O Internacional joga hoje às 7 horas da noite. O time do técnico Mano Menezes deve ser bem diferente do técnico Alexander Medina. O time do Mano Menezes, nessa temporada, deve ser a melhor escalação que o Inter já botou a campo. E eu não tô brincando. O Mano conseguiu escalar exatamente o time ideal do Internacional. Só com algumas ressalvas, sem Tyson e Alan Patrick. Além disso, vou falar exatamente sobre Bruno Mendes. Porque o diretor executivo de futebol do Internacional, William Thomas, na coletiva de ontem, disse que existe alguma possibilidade de permanência do Bruno Mendes. Além disso, vamos falar também sobre uma dúvida que o Mano ainda tem no ataque. E também falar sobre arangues. Porque, novamente, a imprensa alemã fala da possibilidade de arangues deixar o Bayer Leverkusen. E dentro do Internacional, já se cogita uma possibilidade de investida no meio da temporada. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Tudo certo contigo? Vamos, então, atualizar as informações aqui do Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei. Porque ajuda aqui muito esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante para a gente tentar bater uma meta aí de 16 mil colorados até o final desse mês. Só tu menos de 500 pessoas para a gente alcançar essa meta. Então, eu te convido a te inscrever no canal. Metade das pessoas que assistem os vídeos ainda não se inscreveram. Então, já aproveita e te inscreve nesse canal, já que a gente é um canal 100% identificado. A gente traz todos os dias informações do Inter. E eu sempre conto com essa tua parceria de te inscrever no canal. E se você quer ser mais ajuda ainda, tu quer ajudar mais ainda esse canal, não esquece de tornar membro do canal no botãozinho que está aparecendo aí embaixo. Lá tu vai entrar dentro do grupo de WhatsApp, onde recebe sempre informações exclusivas de forma antecipada do nosso colorado. Lá eu posto sempre informações sobre negociações do Inter, treinos do Inter, quem é que está treinando bem, quem é que está treinando mal, quem é que o mano está usando bastante, quem é que o mano arquivou. Todas essas informações mais profundas. Se tu quer saber do Internacional, informações mais profundas, minuciosas, vira membro do canal que tu não vai te arrepender. Se tu não gostar, tu pode cancelar a hora que tu quiser. E eu também gosto sempre de falar do nosso parceiro. No segundo link na descrição tem o Ativo Ultra. O melhor estimulante para tu que é ter uma melhora na performance de quatro paredes. Um comprimido ativo dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui o Ativo no segundo link na descrição. Lembrando, a entrega é totalmente sigilosa. Vamos então começar com as informações do Internacional. Primeiramente falando sobre o time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo. Lembrando, o Mano não deve ter alguns atletas. Como o Tyson, que ainda segue fora com edema muscular na coxa. O Moisés e também o Alan Patrick, que ainda fazem um recondicionamento físico. E também o Pedro Henrique, que no dia de hoje já pode estar, entre aspas, à disposição. Mas deve ficar para o jogo de terça-feira no Independiente Medellín. Visto isso, o time que o Mano deve mandar a campo deve ter Daniel no gol. Na lateral direita, Fabrício Bustos. A dupla de zaga com Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e na lateral esquerda, René. O meio de campo com Gabriel e Edenilson. Um pouco mais à frente devemos ter Maurício, Carlos de Penha e Wanderson. E no ataque devemos ter Wesley Moraes. Essa deve ser uma das melhores escalações, acredito eu, que o Inter mandou a campo com cada jogador na sua posição. O Edenilson na sua posição. O Moledo fixado ali na zaga. O Wanderson estreando com ponta. O Penha atuando como no outro ponto. Maurício centralizado. Uma escalação, eu digo, quase que perfeita. Se tivesse o Alain Patrick e o Tyson no lugar de Maurício e também de Penha, seria a escalação mais interessante. Só que a gente ainda tem uma dúvida nesse time que vocês estão esquecendo. Que é o David. O David é um jogador que ainda pode aparecer nesse time. Ou na vaga do De Penha. Existe a possibilidade do David entrar na vaga do De Penha. Ou na vaga propriamente do Wesley Moraes. Mas a tendência de momento é que o David comece no banco de reservas. E no segundo tempo ele entre no lugar do Wanderson ou do De Penha. Tá bom? Essa é basicamente a dúvida que tem. O Wanderson que deve fazer hoje a sua estreia no Internacional. O Wanderson ficou bastante tempo fazendo reforço muscular. Fazia muito tempo que não estreava. Não joga bastante tempo. Vale deixar isso bem claro. Tinha um jogo na Rússia dele. Ainda foi em janeiro. Então faz bastante tempo que ele não joga. Mas é um dos principais jogadores do Inter. Um dos maiores salários do Internacional. E eu quero ver hoje como é que vai ser o Wanderson. Quando vê, pinta até um gol no Wanderson. E ele é um bom jogador. E a gente nem sabia. Mas vale deixar aí bem claro que hoje deve ser a estreia desse jogador. Agora eu quero te falar sobre Bruno Mendes. Porque ontem na entrevista de apresentação do novo diretor executivo de futebol do Internacional. William Thomas. Ele deu algumas informações sobre o futuro do Bruno Mendes no Internacional. Primeiramente, ele não descartou a possibilidade do Inter comprar o Bruno Mendes. Lembrando que, para o Inter comprar o Bruno Mendes, teria que pagar cerca de 6 milhões de dólares por apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Isso dá cerca, hoje, com o dólar a cerca de 4,80. Vou botar 4,50. Vamos deixar aí interessante. Dá cerca de 24, 25 milhões de reais. Esse seria o valor para comprar o Bruno Mendes por metade dos direitos econômicos. E eu quero deixar muito bem claro. Ou seja, o Inter só pegaria 50% do jogador. É um valor extremamente caro. Mas ele ainda não descartou essa possibilidade. Daqui a pouco, ele falou que o Inter pode, sim, exercer a opção de compra. Daqui a pouco, tentar uma negociação. Diminuir um pouquinho o valor. Tentar fazer por 20 milhões de reais à vista. Mas ele não descartou essa possibilidade. Lembrando que o Inter tem que definir o futuro do Bruno Mendes agora em maio. Por quê? Porque o Corinthians não deixou o Inter completar 7 jogos. Ou seja, até a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter poderá usar o Bruno Mendes. Depois da sexta rodada, o Internacional terá que decidir o futuro. Ou ele volta para o Corinthians ou ele permanece no Internacional. Hoje, com os indicativos que a gente tem. Mesmo com o Irian Thomas dando essa informação, a tendência é que o Bruno Mendes não siga no Internacional. Tanto que, hoje, no jogo contra o Fluminense, quem deve ser o titular é o Gabriel Mercado. Como, por exemplo, o Bruno Mendes, estando no banco de reservas. Então, já é algum indicativo que, em tendências normais, o Bruno Mendes seria o titular. E o Gabriel Mercado seria o banco. E, hoje, é ao contrário. Que já é um indicativo que o Bruno Mendes não permanecerá. Porém, o diretor executivo do Internacional ainda não descarta a possível permanência do jogador. Agora, eu quero te falar sobre outra informação. Porque, novamente, a imprensa alemã noticiou no dia de hoje que o Arangues está na lista de dispensas do Bayer Leverkusen. O jogador tem contrato com o Bayer até julho de 2023. Também conhecido como daqui um ano. Pouco mais de um ano, vai. E, nesse momento, ele é um jogador que pode ser negociado. O Inter, na última janela de transferências, também conhecido como algumas semanas atrás. O Inter sondou a possibilidade de tentar ou fazer uma investida no Arangues. Visto que o Edenilson é um jogador que deve deixar o Inter no meio da temporada. E motivo já de estar desgraçado com a torcida. Essa última ameaça que ele sofreu do torcedor. Então, ele já não está mais com o ambiente aqui tão bom. Ele quer sair do Internacional. Visto isso, o Arangues seria a sua principal reposição. E seria, olha, uma reposição interessantíssima. E, por causa disso, o Internacional está tentando essa possibilidade do Arangues. Dentro dos bastidores do Inter se fala, assim, numa investida no Arangues no meio da temporada. Por um valor um pouco mais baixo. Visto que o contrato dele acaba no meio do ano que vem. E, a partir de janeiro, o Inter já poderia, por exemplo, assinar um pré-contrato com o jogador. Deixa aqui nos comentários se tu gostaria da volta de Arangues no Internacional. Então, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero ter gostado. Também deixa aqui o teu palpite para Internacional e Fluminense. O meu palpite é 2 a 1. Inter quer saber o palpite de você, tá bom? Então, deixa o teu gostei. Te inscreve no canal. Ativa aqui os sininho de notificações. Não esquece também de conferir aqui o nosso parceiro na descrição. Ativo Ultra. Melhor estimulante do mercado. Para tu que ter uma melhor na performance de quatro paredes. Um comprimido ativo dura mais de quatro dias. E é para o mês de todas as cidades. Então, não perde tempo. E adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Eu vou conversei por aqui. Um grande abraço. Volto logo mais com as nossas informações. Até mais. Valeu. Falou e fui.